Oi gente, hoje eu vou ensinar a fazer 3 lindas sereias de cabelo liso, cacheado e crespo. O link para baixar o molde vai estar disponível na descrição desse vídeo. No EVA cortei a frente e verso do corpinho, fiz um sombreado para dar mais vida a peça. Veja a diferença entre a peça sombreada e a não sombreada. Já tem um vídeo aqui no canal onde ensino, o link vai estar disponível aqui na descrição. Também no EVA cortei duas vezes o finalzinho da cauda, junto os dois lados, Passo cola instantânea na lateral e colo. Para o enchimento estou usando fibra siliconada. Já colei e fiz enchimento no restante da cauda, passo a união das duas partes. Também já colei os dois lados do corpinho, deixando esse finalzinho, ombros e cabeça. Antes de colar e fazer enchimento, colo a franja, alinho ela um pouco acima da orelha, Ela vai ficar com essa sobra, que não é necessário recortar. Também colo a parte de trás do cabelo. Colo os ombros e faço enchimento no braço. E fiz o mesmo processo nesse outro braço. Para o pescoço ficar reto e bem durinho, cortei essa tira de EVA medindo 3cm por 3cm. Colo lateral com lateral e faço enchimento. Encaixo no pescoço e colo. Colo os dois lados da cabeça e faço enchimento. Agora é só unir as duas partes e colar. Colo algumas miçangas na cintura. Também no EVA cortei o biquíni. Para a modela, vou usar essa bolinha. Ela é de um frasco de rolom. Com o ferro de passar roupa aquecido, esquento o biquíni e viro ele na bolinha. Só solte quando esfriar. Passo o lápis de contornar para desenhar os detalhes. Passo o esmalte em color para dar um brilho a mais. Espere secar. E é só colar na sereia. No meio dele, colo duas miçangas. Colo uma corrente e brincos que vai ficar assim, muito fofinha. Também colo uma tira de EVA no biquíni. Para os olhos, colo meia pérolas autocolantes na cor preto. Para o desenho dos cílios, sobrancelhas e boca, uso um marcador permanente. Para marcar a bochecha, dou umas carimbadinhas com batom rosa. E para dar aquele toque final e deixá-la ainda mais fofa, no EVA fiz esse recorte para montar um assinho. Colo lateral com lateral. No meio dele, colo pedrinhas de strass. Agora é só colar no lado esquerdo da franja. E está pronta, gente, a nossa sereia de cabelo liso, que ficou maravilhosa. Para a base, usei um CD. Cobri com EVA e pintei com tinta para tecido na cor marrom. Cobri um palito de churrasco com EVA. Colei uma alga e três corais de recife. Encaixe essa parte de trás do biquíni. Se preferir, cole tirinhas de EVA. Cole quantas achar necessário. E na parte de trás do CD, colei papel contact e um pedaço de fita dupla face. Para agilizar, já montei o corpinho da mesma forma que montei o da sereia anterior. Com tinta para tecido, pinto o comecinho da parte da frente da cabeça e toda a parte de trás. A cor da tinta tem que ser a mesma cor do cabelo, que nesse caso será vermelho. Sempre fica algumas imperfeições. O papel da tinta é disfarçá-las. Espere aproximadamente uns 10 minutos até secar. Para montar o cabelo, no EVA, cortei tirinhas bem finas com tamanho de 45 cm. Para modelar, vou usar dois palitos de churrasco de 28 cm cada um, que já está emendados. Coloco a pontinha da tirinha no palito. Passo uma volta por cima, deixando bem apertadinho para não soltar. Agora é só ir enrolando até o finalzinho. Com a chapinha aquecida, vou passando por todo o EVA. Quanto mais fina for a largura do EVA, mais natural o cacho fica. E eu fiz um total de 60 cachinhos. Agora é só passar cola instantânea na pontinha dos fios e ir colando. Viro, colo fios no lado de trás da cabecinha. E antes de continuar, colo essa trancinha tradicional, feita com EVA. Corto o excesso. E continuo colando o restante dos cachos. Recorto o excesso. Para deixar todos bem certinhos, desembaraço. Pego 4 fiozinhos. Pego 4 fiozinhos. Enrolo. Pego mais 2. Prendo com meia pérola, as alto colantes. Prontinho, gente! E ela ficou assim, muito fofinha! E para montar esse cabelo maravilhoso, no EVA cortei triângulos, medindo 3 centímetros por 5. Para modelar, vou usar um ferro de passar roupa. Com ele aquecido, aqueço esse triângulo. Enrolo em um palito de churrasco. Só solto quando estiver frio. Agora é só dividir em 9 tirinhas. Passo cola aqui no começo e vou enrolando até formar esse tufinho. Para essa sereia pequena, fiz um total de 20 tufinhos. Para a grande, usei 62. Vou montar o cabelinho nessa sereia menor, que é mais rápido. Pinte igual eu pintei a cabeça da sereia anterior. Vou colando lado a lado, até cobrir toda a cabecinha. E olha que maravilhoso que ficou esse cabelinho crespo. E todas elas ficaram maravilhosas. Assim fica difícil escolher a mais bela. E você, também acha difícil? Ou já tem a sua preferida? Me conte aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!